Rapaziada, beleza? Gostaria que vocês curtissem a página do canal, rapaziada. Vou deixar o link na descrição, vocês vão aí, cliquem no link, coloca pra seguir, curte a página e depois você vai aqui receber notificações e deixar ativada. Toda vez que eu for fazer live e postar vídeos, vocês vão ser os primeiros a saber. Então, tudo que acontece também, eu tô postando aqui na página. Então, gostaria muito de vocês. Rapaziada, beleza? A partir da hoje vai ser de Harley. A gente tá de manhãzinha, tô um pouco ainda meio com sono, mas vamos pra cima. Faz tempo que eu não jogo de Harley, faz um bom tempo. Na verdade, essa Season eu não joguei, vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando de Harley nessa Season. Claramente, eu vou conseguir acumular o item da Django muito mais fácil, né? Porque tem mais minions na selva e isso vai acabar me dando vantagem. Bom, espero que dê certo, só vamos, meu time tá bom. Não gostei do pique da Guinie ali, porque a Guinie não tem um enrate bacana, ela tem um enrate menos de 40, né? Então, é bem tenso. Espero que dê certo e só vamos fazer o item da Django, vou fazer o item da Django por completo. E não só isso, rapaziada, eu vou fazer por completo e vou fazer o item de dano mágico. Então, vamos aqui no mid, vamos ver se vai dar bom. Vou começar pela Django e só vamos. Bora, rapaziada. Só vem aqui, o Illos tá digitando ainda. Ah, ele quer uma print, né? Calma aí, cara, deixa eu mandar um. Vamos fazer aqui. Beleza, acabei farmando, perdi um minion do mid. Não deu problema. Beleza, agora sim a gente já vai usar o caçar. Vamos ficar tranquilão, o Illos acaba ajudando eu a farmar, né? Vamos voltar pra Lene. Vamos voltar pra Lene, pra não perder minions. Agora é o seguinte, vamos farmar o dele. Pegar aqui primeiro o Bulbasauri, depois a gente já farm o dele, tá? Já vem aqui, ele aqui não tem mais nada. Vamos arrancar o top. Já tem o teammate. Vamos fazer a carry aqui. Não deu pra acertar a carry, né? Mas a primeira aqui já é nossa. Já peguei duas kills, tá? Safe. O Hell tá por aqui. Beleza, conseguimos matar. Os caras já estão falando GG do outro lado, mano. Vamos continuar o farming, tá, rapaziada? Eu não sei o que aconteceu, mas eu já ouvi alguém cá sozinho. Mas beleza, só vamos, né? Vamos continuar o farm. Ah, sempre farm, né, tá, rapaziada? Agora, como tem bastante monstros na jungle, dá pra você farmar rapidamente. Caralho, meu, farm, velho. Cadê ele? Droga, eu não consegui usar as cartolas, velho. Vamos só farmar aqui. Não adianta brigar, vamos sair. Tentar farmar aqui. Depois eu vou pegar meu red. Meu red não, né? Meu blue no caso. Vamos lá, vou pegar meu blue, tentar focar de novo a DC lá. Ela tá morta, né? Acabou morrendo. Deixa eu ver como tá a situação aqui. As caras já levam o mid. Aí complicou, hein, velho. Aí complicou, não deu pra correr. O pessoal veio rotacionar muito bem. Aí é tenso, velho. Porque o bot desceu e o nosso bot não desceu junto, né? O bot dos caras desceu e o nosso não, velho. Pode retirar. E a compra dos caras tá um pouco complicada pra mim, né, rapaziada? Pra mim tá um pouco complicada. Espero que o pessoal jogue bem, velho. Que o pessoal ajude. Vou tentar dar a causa do senhor lá. Eu tenho nova stack. Posso ter mais, né? Força lá pra ter mais. Aqui eu tenho a mesma farm do que eu. Deixa eu ver ela aqui. Ah, velho. Não acredito, rapaziada, que eu acabei errando o dash, cara. Beleza, tá morto. Tenta formar, rapaziada. O problema é que a quebra vai ficar muito forte, né? Tenta levar aqui. Vamos ver se dá pra levar aqui. Fazer aí o Cetro. Depois a gente já faz a queimação, já. Pra ficar um pouco mais safe, velho. Ah, velho. Eu não acredito que ela me acertou, cara. Não consegui jogar cartola a tempo. Deixa eu ver a build aqui. Beleza, vai pro Cetro. Vou trocar o relógio. Posso trocar o relógio do destino. Como eu fiz o item completo, né? Eu acabo tendo bastante dano. Mas é aquilo, ó. A carry já tá muito mais formada, né? Do que eu. Então acaba complicando ali. Vamos ver. Mas daí você tem que pegar o red. Se não pegar, eu pego. Esse tá longe, velho. Eu vou pegar, senão o hell pega, cara. Pode retirar. Beleza, o recorde tá morto. Tô vendo ninguém mais. Ela tá ali. Beleza, conseguimos matar. Vou fazer varinha, tá? Fazer varinha. Vamos ver como vai estar a situação por aqui. Vamos correr. No tanque não fiz nem cócegas, né? Beleza, agora eu vou calar o ADC. Eu já vi que no tanque eu não consigo explodir ainda. Vamos lá, hein? Esperar por aqui. Esse cara já garantiu o tataruga. Tenta levar a torre. Vamos lá, hein? Tá morto? Tem red? Tem red. Vamos pegar o red. É importante. Não vai dar pra matar ela. Vamos dar uma olhada por aqui. Tá sem HP. Vamos dar uma olhada. A Lolita não vai pegar, eu acho. Vou tentar pegar meu red lá. É o blue, né? Não é verdade? Beleza, agora eu tenho aqui uma ação. Vou fazer penetração. Senão não vai dar certo. Beleza, eu tenho bastante dano já, né? Tô conseguindo burstar. Vamos dar uma olhada por aqui. Nossa, aqui o cara dando mole. Beleza, dá pra pegar aqui o buff dos caras. Dá pra matar a Carrie lá. Não sei se eu matei. Acabei matando, que é uma ação. Beleza. Consegui matar os dois. Tentou matar a Carrie. Tranquilo, hein? Consegui matar os três. Aqui, ó. Eu já fiz. Ah, mano, eu não acredito, velho. Que ele vai me assaltar um stun desse, cara. Eu não acredito nisso, velho. Bom, último item, rapaziada. A gente pode estar fazendo cristal pra aumentar o dano, tá? Ou penetração. Acho que vou fazer mais penetração. Esse cara tá fazendo... Tá fazendo defesa mágica, então a gente vai fazer penetração, velho. Pra dar certo. E vai ignorar a defesa dos caras, né? A Carrie, principalmente, já fez a Atena. Então vamos ver se vai dar certo. Se eu conseguisse pegar o Red também, seria muito bom, né, mano? Pessoal, nome Star Lord. A Guilherme tem que fugir de lá. Vamos ver se eu consigo. Vamos dar um rolê aqui. Ah, ele acabou fugindo. Só joguei o Ultimate lá. Não sei se tem alguém por ali. O Ultimate já voltou. Tem que pegar a Carrie. Não tô vendo nada, né? Beleza. Carrie eu matei. Dá pra fazer o Lord. Só vem pro Lord. Vou pegar meu Penta, hein? Beleza. Deu tempo de fazer o Penta. Vamos ver, hein, rapaziada. Vou tentar fazer o Lord aqui. Ah, dá pra matar a Carrie quando ela sair da base. Dá pra matar ela, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem ninguém por aqui. Beleza. O Harley tá com bastante dano, hein, rapaziada. Meu amigo quase morri, velho. Vou pegar o Red dos caras. Vamos ver se dá tempo. Droga, não consegui. Consegui matar os dois. Dá pra matar os três. Calma. Dá pra matar a Carrie agora, né? Nossa, foi Double Kill, mas não foi... Não foi... Não foi... Não foi Quadra, né? Mentira, velho. Vou colocar a torre aqui. E GG, rapaziada. Então é isso. Partida de Harley. Farma muito bem o Harley, né? Acaba farmando muito bem. Acabei conseguindo aí ganhar. Vou mostrar o número de dano. Cara, claramente pensei que eu ia perder essa daqui, velho. Por causa da Carrie, velho. Pensa que a Carrie vai conseguir farmar muito fácil. Bom, deu certo, né? Mostrou o número de dano. Será que foi o número de dano? Não causei tanto dano assim, né? Mais ou menos, né? Mas então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Partida de Harley. A build é essa. A build já está full, né? Está completa. Caso fosse late gaming, você podia trocar o item da selva pela asa sangrenta. Ou você também podia trocar o item da selva por um relógio do destino. Podia também fazer um cristal, que ia aumentar o dano. E daria muito certo. A build é baseada em penetração, tá, rapaziada? Dois itens de penetração. Build de penetração. E acaba dando muito certo. Tranquilo? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Um forte abraço. Valeu. E é nóis.